Bom, Débora Alfano, boa tarde só pra você. O que você manda? Tarde. Ah, tem jogo hoje, né? Da seleção, Milton. A gente quer saber quais são os seus pitacos. Tem seleção? Como assim que seleção? Você é ingrato, Milton Neves? Eliminatórias da Copa do Mundo. Mas ainda tem seleção, tem pitch ainda. Que absurdo. Não tem Neymar. É seleção porque ele seleciona, né? Enfim, você pode concordar ou não com a seleção que ele faz. Tem que botar o Rogério Senna lá. Hum, concordo com você. E o Neymar, que você gosta tanto? É, o Neymar sempre tá com dorzinha. É. É louco, rei do dorzinha, mas joga muito. Mas é um prazer falar com vocês nesta sexta-feira, com a chuvinha gostosa, não sei se parou lá fora. Não. Entendeu? Chove lá fora e não pinga aqui dentro. Aí na sua solpana tá chovendo. É a chuva, sem chuva a gente morre de fome. É, a gente. É isso, né? Parabéns, Milton. Ô, Milton, tem toda uma rodada aqui. E eu gostaria de goleá-lo outra vez. Você gostaria de... Tá, mas aquele outro não tá aí? Qual outro? Tá o Oineg? Claro que tá, pô. Ele é a nossa estrela. Cadê? Ué, eu tô tentando falar oi pro Milton Neves pra mostrar o meu amor por ele, mas ele me responde. É, tá ingratíssimo hoje, viu? Tá louco. Se doer o Oineg também, eu vou te falar, já deu, viu? O cara tá amargo hoje. O Tite já deu. O Oineg já deu. Milton, você tava dormindo? Eu não. Tô aqui assistindo um filme novo, A Lagoa Azul. Mas vamos aos placares aí, meu filho. Vasco da Gama e Flamengo. Nossa, 3x0 pro Flamengo. Hoje eu vou dar palpite sério. Tá, eu coloquei 3x3. Palmeiras e Vasco. Peraí, você pôs 3x3? 3x3. Ah, você tá doido. Eu tô goleando você todo dia. Vai, Palmeiras e São Paulo. É, Palmeiras e São Paulo. Vasco acabou de ir. Esse não só nem ter, 1x1. Eu coloquei 0x0. Coritiba e Fortaleza. 1x0 pro Curitiba. 0x1. Atlético Mineiro e Goiás. É, o Galo 3x0, né? Não pode, né? Perdeu em Fortaleza e ganha em casa. 1x0. Fluminense e Bahia. O Fluminense empata com o Bahia 1x1. 1x0. Santos e Grêmio. Santos e Grêmio? Santos e Grêmio. O Santos é aquele de Santos, o Grêmio é aquele de Porto Alegre. Olha, o Santos de Boclube irá empatar esta porfia em 0x0. 0x2. Espor e Botafogo. 1x0 Botafogo. Coloquei 1x0 Botafogo também, olha. Atlético Goianiense e Bragantino. 0x0. 1x0 Atlético. Internacional e Atlético Paranaense. 2x0 pro Inter, que ontem ganhou. Eu coloquei 4x0. E Ceará e Corinthians. 1x0 pro Ceará. Aja o que ajar. Eu coloquei 1x2. Agora, marcaram um jogo agora aqui decidido, inclusive a FIFA já autorizou, pra ver qual é o melhor, o pior time do mundo. Cruzeiro versus Ibis. Vai ser um jogo contra a missão mundial. Mas viu gente, falando sério, o Cruzeiro tá uma pouca vergonha. O Cruzeiro tem uma história linda. Uma vez meteu 6x2 no Santos com o Pelé e tudo. Tem uma história linda. Grandes títulos, grandes jogadores. É uma pouca vergonha que fizeram lá. O Barro foi à Polícia Federal. Acabou o time. E o Guilherme, tão sacaneado pelos milhões de treinadores da Seleção Brasileira, fez um depoimento aí na internet. Espetacular. Uma vergonha como é que tá o Cruzeiro. O Cruzeiro assim vai virar a minha querida esportiva de Guaspec. Não tá disputando mais nada. Uma vergonha o Cruzeiro, viu? E é ruim pra Minas Gerais, é claro, porque em todo setor de atividade em matéria de futebol, você tem que ter rivalidade. Então se o Cruzeiro virar Ibis, como tá virando, acaba o futebol mineiro. Porque o Atlético vai ficar sozinho. Apesar que o América também não tá mal, não. Uma vergonha o Cruzeiro. Uma indecência o Cruzeiro, viu? E perdeu até no Cuiabá. Até no Cuiabá que eu digo, mas que não tem lá a sua história. Não tem mais o Bife, não tem mais o Almiro que foi jogar no Santos. Entendeu? Então o Cuiabá é o time do Gilmar Mendes. Entendeu? E o Cuiabá ganhou, ganhou exatamente no Cuiabá. Todo mundo, o Muzambi e o Esporte Clube, se jogar hoje, capaz de ganhar no Cruzeiro. Que pouca vergonha. Um abraço pra vocês. Beijo, Milton. Bom fim de semana. Beijo, Milton.